Fala galera! Beleza? Aqui quem fala é tonelada com mil quilos de por FPS pra vocês Vídeo de hoje, gurizada, é um vídeo comentado por cima Você estava com saudade da minha voz, então tá aí um vídeo comentado Não é comentado ao vivo, mas sim por cima Show de bola E vou mandar um abraço agora para o Tio Zero, o Mutante, o João Victor Cardoso, o Ítalo Fontes, o Tibone VLTM e o Killzone Pediram muito salve, então tá aí o salve de vocês E vamos lá gurizada, o que é que eu vou falar nessa gameplay aí de fundo de Macmillan No último vídeo da AX308, muita gente comentou coisas negativas, dizendo que eu não sabia jogar Que eu só jogava com gente patente baixa Só jogava com cara que não tem skill Porra velho, não é bem assim gurizada Porque eu jogo qualquer sala velho Onde tiver free for all eu entro Se tiver gente para ter tudo, se tiver gente que tem skill, se tiver gente de CF, de competitivo Porra velho, eu jogo qualquer sala velho Sendo free for all o meu intuito é ganhar né velho Então sempre fico atrás de sala de FFA, no caso free for all Porque eu estou em busca do lobo dourado Falta quantos toneladas? É, falta poucas Eu não vou dizer quantos faltam, mas falta poucas E por que Macmillan? Macmillan gurizada Faz tempo que eu não jogo com ela pra caralho Gosto muito da Macmillan Só que eu não sei jogar com ela, só sei jogar com a AX308 Como vocês viram no gameplay passado, eu jogo pra caramba com ela Mas nessa gameplay eu joguei até bem com a Macmillan Por que eu não gosto da mira 5x né gurizada Eu nunca gostei da mira 5x Mas tem que se acostumar né velho Eu também não tenho ela, eu tenho ela por 92 dias Caralho, isso tudo em toneladas tem Não é permanente não? Não Sabe como eu consegui gurizada? Jogando assassinato Nas antigas, quando eu tinha no começo do Delta Team Ele jogava muito, eu, Toninho, Prost Opoço, ele jogava muito assassinato Ganhava muito essa arma E a Type, elas tem cada um 90 dias cara E da CRCQB E não sei, a 12 cara Não sei, não me recordo a 12 De Warbox qual era que pegava no assassinato Eu sei que também eu tenho Não sei quantos dias de Warbox de 12 velho Pra caramba, porque eu jogava muito assassinato E ganhava em recompensa Outra coisa gurizada Que eu não queria falar mais em vídeo Mas tem o que falar Orientar vocês gurizada Quando você entrar em salas Sempre olha o nome da sala Porque tem muita gente de respeito nos salas gurizada Muita gente mesmo Tem um clã de um colega meu Que eu não vou dizer nome Que eu nunca digo Que também não é o clã É sim os players São todos de respeito nos salas gurizada Pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia Eu fui jogar uma sala de Snipe Antes dessa gameplay aí Quatro Quatro do mesmo clã Cara Do mesmo clã Tava com frescura Tá ligado E eu fiquei decepcionado Caramba velho Eu já falei sobre isso em vídeo Tá ligado Eu já falei com o dono Pra falar com esses players Tá ligado Eu não vou falar o nome dos players Não vou dizer quem é o clã E quem é o dono Tá ligado As vezes você fica revoltado Com essas coisas Entendeu gurizada É complicado demais Respeito em sala É complicado Quando você vê a regra gurizada Não entra Tenta evitar Tá ligado De respeitar a sala Porque é complicado demais Muita gente também Tá perguntando sobre Seu uso macro Cara Não uso macro Graças a Deus Eu não preciso de macro Pra ter skill Troquei de mouse Eu não sei pra quem Eu troquei de mouse Porque só porque eu tenho O mouse da Blood Todo mundo diz que eu uso macro Porra velho Eu vou fazer um gameplay Aí gurizada Com o mouse normal E vou fazer bastante HS Vocês vão ver Não sei quando eu vou postar Não sei quando é que eu vou fazer Porque eu tenho que arrumar Esse mouse primeiro Coisa que eu não tenho mais Nem um mouse ruim O mouse que eu tenho aqui É um da Multilaser Sendo que é aquele Multilaser Warns Eu acho que é isso Ele é bom também Então eu tenho que arrumar Um fudidinho Um bostinha pra fazer Então fica ligado No canal que eu vou trazer Se você não é inscrito No canal Seja bem vindo Se inscreva aí Trago gameplays de Warface Novidades Zoeira Brincadeiras CF Tudo que tem De direito em vídeos De Warface Eu trago pro canal Gurizada Vamos lá Extras Quando é que eu vou fazer live Cara Eu tô com internet Uma bosta Eu não sei Quando é que eu vou fazer live Eu não consigo fazer live Toda vez que eu tô fazendo live Começa a travar O jogo E travar o jogo É muito chato Muito chato mesmo Eu fico estressado Vocês ficam com a qualidade Muito ruim Fiz um teste de 480p Deu certo Mas só que Pra vocês assistirem Gurizada É muito chato É muito ruim Eu não aconselho pra ninguém Fazer live de 480p Você quiser fazer um negócio Faça um negócio direito Por isso que eu vou Me reservar E vou esperar O tempo certo Gurizada Porque se não dá pra fazer Então não faça Eu não vou estragar o canal Porque Eu vou fazer uma qualidade De todo jeito Não Eu vou esperar E seja o que Deus quiser Gurizada Outra novidade Que vocês não sabem ainda Eu comprei um webcam Já que ninguém me deu Pedi tanto nos meus inscritos Meus inscritos Nenhum me deu Nada Eu comprei um webcam Não é boa É a Logitech C270 O que o Serals usa Muito boa Por sinal Até depois eu vou falar Com o Seral Pra ele me dar umas dicas Pra mim como Mexer e tal Essas coisas aí Mas De fundo Só isso E também Gurizada Falar pra vocês Que o Allface No momento Tá meio ruim Os servidores Tá dando Conexão perdida As vezes Fica só carregando Tá ligado No início da partida O Vicente Também fez até um vídeo Falando sobre Esse bug Que tá acontecendo No Allface É chato pra caral Porque Outra coisa Quando você joga O Free For All Ele buga Quando buga Cara A sala Fica toda bugada Quando termina Você não ganha A A vitória Tá ligado Pra A insígna Insígna? A marca do lobo dourado Aí é foda né Gurizada Aí me quebra Pelas pernas E Gurizada Só isso Só isso que eu tenho pra falar E outra Um cara veio falar No meu vídeo Dizer que Eu sou desumilde Não Ele disse Eu falei com você No jogo Você não me deu salve Porra velho O que que eu faço Da minha vida Gurizada Eu tenho 3 horas Da minha vida Pra fazer O que eu faço Gravar Editar Conversar Conversar com vocês No Facebook Responder vocês No Youtube Upar Que demora pra caramba Que minha internet Não é boa E tudo mais Cara Sei lá Eu tenho 3 horas Pra fazer isso E a galera ainda Fala isso Cara Eu fico decepcionado As vezes Mas eu lembro Que tem Enquanto que tem 500 que gostam Do meu conteúdo 5 5 fala mal Tá ligado Então deixa pra lá Espero que vocês gostem Da gameplay Espero que você Tenha curtido Quem tava falando Que eu não clico Com patento De jogadores bons Tá aí a prova Que eu joguei bem Pra caralho E também Gurizada Fica com Deus E quem é teu Fica bem Até mais Até o próximo vídeo Tchau